Música Combate! 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 Fecha! Puxa para a linha! Puxa para a linha! Ajuda na região! Puxa para a linha! Puxa para a linha! Passa em frente na cabeça! Puxa! Deixa, deixa! Passa! Passa! Não para, pichão, não para, pichão Não para, pichão, vo fraction Alô! 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 Obrigado. Sobe. 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 Doa! Leva. leva, leva roda, roda sobe a frente vem outro bolo vem outro bolo vem vai ele tá tirando aí ó vem vamo todo vamo 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 Obrigado. 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 Sobe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! É, é, moleque! Dá uma pegada, moleque! Cruciário! Não tô com ganho! Vamos! 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 Atenção! O povo! Conseguiu! É, moleque! É, WJ, moleque! É, moleque! Não 100, obrigado! Aí, ó, mais uma, a equipe WJ, é nóis, moleque!